Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Tô aqui, gente, aprontando aqui o almocinho domingo, né? Aprontando aqui o almocinho domingo, gente. É isso aí? É isso aí, pessoal. Fazer aqui uma carninha aqui de boiizada, né? Pro nosso almocinho de domingo. Tudo de bom, né, gente? É isso aí, pessoal. Uma carninha de boiizada com arrozinho com couve que Mami está fazendo ali dentro, né, Mami? Mami está ali fazendo o arrozinho, gente, com couve. Oi, meu povo! Bom dia! Estou aqui fazendo um arroz, gente, pro almoço. Um arrozinho com couve dentro, gente, bem refogadozinho. Pra daqui a pouco a gente almoçar. Convido todos vocês. Agora eu vou comer uma manga. Ai, Jesus! A manga, né? Essa manga é boa pra comer essa hora. Manga pra comer tarde, não presta. É isso aí, pessoal. Cortar aqui essa carninha, né? Esse pedaço aqui eu vou deixar pra fazer... Esse pedaço aqui eu vou deixar... Pra fazer furadinho, esse aqui é um pedaço de cupinha, ó. Tá vendo? Aí eu vou deixar esses dois pedaços aqui pra fazer ele furadinho depois. E... Fazer ele na panela de pressão e depois... Fritar ele. Fica uma delícia. É bom, Lu. Deixa aqui pra depois temperar. Esse agora... Quer, Lu, um pedaço de manga? Não, agora não. Daqui a pouco. Mas tá doce, hein? Essa manga é boa, né? Agora eu vou dar uma temperada aqui na carne, né? Não sei lá, que não tá aí. Os pedaços foram grandes. Agora aqui, pessoal, eu vou dar uma temperada, né? Vou colocar aqui, que já tem o cuminho, o colorau e o... A pimentinha do rei, né? Não pode faltar. Vou colocar meus temperinhos, né, gente? Um pouquinho chimichurri aqui, ó. Pra dar aquele saborzinho bom na carne. Um pouquinho de temperinho do Edu Guedes. Pra dar aquele temperinho maravilhoso. Aí já cortei aqui todas as verdurinhas. Olha que lindo, gente. É bom demais, né, gente? Aí aqui tem um pouquinho de alho, ó. Coloquei... Eu coloco quatro dentinhos de alho. Porque a carne tem que ser bem temperada, né, pessoal? Senão... Aí tem aqui um tomate. Normal. Quatro tomatinhos daquele tomate cereja. Pimentãozinho, né? Um coentinho, né? Cheiro verde. Pra dar aquele sabor. Duas pimentinhas de cheiro, ó. Aqui. Uma cebola grande, picadinha. Um cebolão, né? Picadinha. Ó, cebola branca ou cebola roxa, né? Cebola roxa, eu não comprei não. Que tá caro demais, viu? Ixi, tava sete reais o quilo de cebola... Cebola roxa, foi. E aqui a cebolinha, né? E tomate aí na cidade de vocês, pessoal. Qual é o valor do tomate? Porque aqui tá oito reais, sete e cinquenta. Chegou até dez reais aqui, o quilo de tomate. Por isso que eu tenho a minha hortinha. Porque, olha... Pra comprar tudo, minha gente. Sem condição, não, né? Mas a manga tá boa demais, hein? E agora eu vou pegar um pouquinho de sal. Tá aqui o salzinho, né? Vou dar uma sacudida. Pegar um pouquinho aqui de vinagre. Tá cheira, né? E se fosse carne de porco, eu ia colocar um pouquinho de alecrim. Porque eu gosto muito de alecrim na carne de porco. Mas a carne de boi, eu não gosto, não. Pronto, gente. Daqui agora, eu vou deixar ela aqui abafadinha, né? Deixar ela aqui assim, abafadinha. E depois, quando for cozinhar ali o feijão, a gente bota ela pra dar uma refogada. Depois coloca um pouquinho de água. E põe pra cozinhar, né? E eu vou comer uma manga também agora. Fiquei com inveja de mamis. Lavar a minha mão. Deixa eu devolver aqui o sal pra panela. É um jeito de orimba. Depois eu vou temperar aqui essa carne. Vou dar uma... Tá por aqui em cima. Depois eu vou dar uma temperada bela pra guardar já temperadinha. Vou comer uma manga. Olha pra aqui, gente. Que coisa maravilhosa essa. Eita, pessoal. Olha pra aqui. Que delícia. Vou comer essa aqui. Não, irmão. Pode tirar essa batida. Começa aqui. Vou levar aqui do ladinho, né? Olha pra aqui que eu tirei o paninho. Meu pé tem muito. Limão, né? Porque tá verde ainda. Tem muito, muito mesmo no pé. Esse pé chega a estar riado. O mangão tem que comer assim, né? Tem casca tudo. É, tem casca tudo, né? Hum. Pra quem tem problema de intestino. Nunca desperdiça a casca da manga. O que é muito é a fibra. Hum. Muita fibra. E o suco dela é maravilhoso essa manga. Olha só. Meia assim, ó. É bom demais, viu? Nem aparelho, não. A casca é doce. O doce é só açúcar, a casquinha. Deixa eu comer minha manga e depois eu boto, viu, gente? Pronto, pessoal. Terminei de comer minha manga ali. Tava uma delícia. Vou mostrar aqui a vocês. Que coisa linda, gente, tá? O pé de acerola. Tem bastante verde ainda. Mas também já tem bastante maduro. Daqui a pouco eu vou trazer uma vasilhinha pra tirar. Menino, que coisa linda. Vou mostrar a vocês aqui. Olha só, pessoal. Como tá lindo aqui o pé de acerola. Esse aqui é o que fica aqui perto de casa, né? Olha. Saudável, gente, ó. Tá vendo? Agora vou mostrar a vocês ali outra coisa linda. Gente, olha que coisa linda, gente. Olha pra isso, pessoal. Aquele pé de jambo que eu mostrei a vocês aquele dia, que tava todo floradinho. Olha só, pessoal. Que coisa linda. Beijo a Deus. Olha, os galhos tão até querendo quebrar, gente. Olha que coisa linda. E saudável. Porque ele nunca colocou saudável assim. Ele sempre coloca cheio de manchinha, de feridinha. Olha só. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda, gente. Ele não é daquele jambo roxo, né? Que tem o outro pé ali. Esse aqui é do jambo rosa. Olha que coisa linda. Coisa de Deus é linda demais, né, pessoal? Olha só. Olha, os galhos tão todos se dobrando, né? Pra quebrar, ó. Com o peso. Olha que coisa linda. Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Olha só, pessoal. Que coisa linda, né? Olha. Que coisa maravilhosa, né? Olha. E ali é o outro pé de acerola, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha o pé de acerola, como tá linda também ali. Mato, viu, gente? Quando chove é assim, ó. Mato. Toma conta de tudo. Olha só esse pézinho de acerola, como tá também. Né? Na tarde eu vou pegar a vasilhinha e vou vir pegar, fazer o suco amanhã. Olha só. Que maravilha, gente. Coisa linda, né? Lindo, 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 lindo. Olha o... Vou mostrar pra vocês o... O fruta-pão, gente. Pra vocês que nunca viram... O que é uma fruta-pão. Parece que só colocou uma mesmo aqui no pé. Olha só, pessoal. Uma fruta-pão, ó. Tá vendo? Isso aí é uma fruta-pão, gente, ó. É muito gostoso isso aqui, viu, gente? Cozinhado. Descasca ela, né? Olha só. Cozinha ela com água e sal só, ó. Igual faz cará, né, inhame. Igual cozinha em inhame. Nossa, pra comer com queijo. Um queijinho frito. Uma manteiguinha. Nossa, que delícia. Então, gente, é isso aí. Bestinha, pessoal. Olha que coisa linda. Boba com a coisa dessa, vai. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Tô compartilhando aqui com vocês. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso, pessoal. Olha só. Lindo demais, né, gente? Então, vamos lá, né? Continuar o nosso almocinho de domingo. Vim aqui embaixo só mostrar pra vocês. Que eu achei muito lindo, gente. Vamos lá. Diram no vídeo do Bredo. Pra me mostrar o pé de Bredo. O pé de Bredo é esse aqui, pessoal. Esse é aquele Bredo que a gente fez pra comer, tá? Olha aí, gente. A panela já tá no fogo. Né? Dá uma refogada aqui, ó. Dá uma refogadinha aqui da nossa carne. Tá vendo? E daqui a pouco nós volto mostrando a vocês aí o... A delícia aí da nossa carninha, né? Feijãozinho o Mami já fez. Já tá aqui, ó. Aquele feijãozinho bem grosso, ó. Tá vendo? Delícia. Bem grossinho, com arrozinho, uma carninha guisada. É tudo de bom, né, pessoal? Olha aí, gente. O resultado aqui da nossa carninha, ó. Delícia. Olha só, gente. Bem temperadinha. Eita, a fumaça deu um... Deu uma fumaçada. Que fumaça ou a câmera? Olha aí, gente. Que maravilha, olha. Nossa. Olha só. Maravilha, né? Agora vamos lá almoçar. E, né, carninha. O arrozinho aqui, ó. Que Mami fez. Arrozinho com couve, ó. Delicioso. Olha só. Soltinho, ó. Olha que maravilha. Né? E aqui o nosso feijãozinho que eu já mostrei a vocês. Bem no grauzinho. E agora vamos lá almoçar, né? Apagar aqui o foguinho que tá... Pegando ali ainda, né? Agora, né, Liro? Liro, tá sentada? Oi. Me sentei, gente. Cansei agora. Tô cansada. As pernas doendo. Aqui a carne já tá temperadinha aqui, ó. Enquanto eu fazer ela, eu mostro pra vocês. Eu tô aqui esperando o almoço, né? O almoço pra gente almoçar, né? E convidar vocês também, um dia, pra vocês virem aqui pra almoçar conosco. É, muito bem. Niu? Muito obrigado, Kaké Koujo, aí. Kaké Kou tava doente esses dias, não sei, Kakéu. Passou uma semana doentado, mas graças a Deus hoje, toma bem melhor. É, isso aí. Passou uma semana aqui sem vir aqui na mesa. Mas hoje tô aqui de volta. E vamos lá. Vamos lá botar pra dentro, né, papi? É, comer alguma coisinha, né? Mas tá uma delícia a carne. Hum! Tá uma delícia a carne que a Lu preparou, né? Tá boa, papi, essa carne? Tá boa. Tá boa, Gordinho? Tá boa, Gordinho, suor? Tá boa, tá boa. Até suor, eu tô suor. O negócio tá bom, viu? Um abraço, um beijo no coração de cada um. E não esqueça de deixar aquele like, viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.